Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. José Dirceu, o guru da campanha do PT e presidiário temporariamente em liberdade, disse que Lula não está enganando ninguém com falsas promessas. Ele afirma em entrevista ao canal de esquerda Opera Mundi que o petista pretende acabar com o teto de gastos. Não se pode criar nenhuma ilusão quanto ao controle dos gastos do governo federal numa eventual gestão do PT, e muito menos com relação a estatais, a exemplo da Petrobras, que serão totalmente controladas pelo governo. O petista também pretende reestatizar a Eletrobras. O petista que eu falo é Lula. De acordo com esse outro petista, ambos temporariamente em liberdade, são presidiários, que é o José Dirceu. Vamos conferir. Eu acho natural que a campanha vá para os centros. Agora, o Lula não admitiu nomear ministro, nem admitiu assumir compromissos, seja sobre a manutenção do teto. Pelo contrário, nas entrelinhas de discurso dele, ele deixa claro que investimento em ciência, tecnologia e educação de saúde não é gasto. E que o país precisa, que os bancos públicos precisam. E também deixa claro o papel da Petrobras e da Eletrobras. Eu acho que a nossa campanha se mantém na linha que foi definida. Vamos agora a um outro assunto. Ratinho, apresentador de televisão, gravou um vídeo em apoio ao seu candidato a governador em Mato Grosso do Sul, o capitão Contar, e ao presidente Jair Bolsonaro. Na oportunidade, ele criticou duramente a candidata, ex-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet, pelo apoio a Lula. Segundo ele, o PT constitui uma quadrilha perigosa e seu eventual retorno ao poder pode inviabilizar o país. Confira. Se a gente consegue deixar o trem nesse trilho que ele está, o agente vai devolver para a quadrilha. Vocês é que vão escolher. O povo que vai escolher. A quadrilha só se montou de novo. Inclusive a Simone Tebet já entrou para a quadrilha também. Está lá. Então, essas coisas a gente tem que entender. Ela já estava junto. Toda essa quadrilha se juntou de novo para tomar conta do Brasil de novo. E aqui foi impressionante a quantidade de votos que teve aqui. Nunca imaginei que aqui ia dar 52%. Só com o Bolsonaro, 70%. No Paraná, eu achei que ia fazer 80%. Tem 52% também. Então, são votos escondidos. Porque a mentira é mais fácil do que a verdade. Falar que o povo vai ter um salário mais forte é fácil. Quero ver como é que vai dar esse salário. Então, estou aqui, pedir um voto para o capitão Contar e pedir um voto para o presidente Bolsonaro. Nós precisamos ganhar essa decisão. Sobre a presença de Lula no Complexo do Alemão, persiste o questionamento acerca de quem autorizou sua entrada e realização de um comício no local. Este homem, que você vai ver agora, faz um desafio ao presidiário temporariamente em liberdade. Ao contrário do que um monte de apoiadores do senhor Luiz Inácio aí vem dizendo que CPX é a apreviação de complexo do alemão. A realidade é outra. CPX significa complexo. Só. CV. A sigla foi adotada pelos caras. Os caras que não andam no morro adotaram a sigla para se referir a todo o conjunto de comunidades que eles dominam. Está certo? Não é complexo do alemão. Vamos ser fãs. Ok? Se é, faz o seguinte então. O apoiador, mete um boné CPX na tua cabeça e entra dentro da Vila do João com ele. Não tem nada a ver com tráfico. Faz uma visita lá no São Carlos, pede para o Lula usar o boné CPX. Entra na pedreira com o boné CPX. Se sair de lá, meu irmão, então vocês estão certos. Certamente preocupado em proteger Lula, o jornal Estado de São Paulo divulgou matéria afirmando que CPX é sigla de complexo do alemão. Sendo assim, seria de bom grado que o candidato petista aceitasse o desafio e entrasse no morro de São Carlos com o boné CPX. Aí a gente ia tirar a limpa em definitivo essa história de fake news sobre o assunto. Até a próxima! Tchau! Tchau.